Mas, mas, e o pirralha tava quieto Sexta-feira do fluxo, Instagram turbinado Autostal no direct, chamando pra dar um trato Sou caminhão maldito, não nego transar ninguém Brota com a boceta, hoje tu tá de refém Brota com a boceta, hoje tu tá de refém Prega fuck é isso, é pente sem compromisso Faz 30 anos sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não sei dar não de mal pra não É só um bisco e a alibição Vai senta-nos, senta-nos, senta-nos Senta-nos, senta-nos, senta-nos Sem compromisso Vai senta-nos, senta-nos, senta-nos Sem compromisso Eu vou, dono da latinha Essa arregulada é MCA Só pessoa voz, voz Sexta-feira do fluxo, Instagram turbinado Autostão no direct, chamando pra dar um tronto Seu canibão maldito, não nego transar ninguém Pronta com a boceta, hoje tu tá de refém Pronta com a boceta, hoje tu tá de refém Prega funk, é isso, é pente sem compromisso Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não me dá, não te vejo pra não É só um beijo que dá a moção Vai sentando, sentando, sentando Não senta, não senta, não sei o que é isso Vai sentando, senta, não senta, não senta Não senta, não sei o que é isso Canal P. Descluso